Estou aqui pra jogar Siren Head, som de desespero. Siren Head é um monstro agressivo que vive em floresta com muitas árvores. É uma criatura muito alta que tem duas sirenes no lugar da cabeça. As vítimas desse monstro são viajantes perdidos, campistas e crianças. Tá na hora de começar essa história e ver como eu vou encontrar o Siren Head. Foi apenas alguns meses após o bombardeio em Belgrado. O ano é 1999. Meu marido e eu fomos acampar perto da cidade. Há um belo pedaço da natureza lá. Árvores, grama, ar puro. Mas aí aconteceu. Eu acordei e meu marido tinha ido embora. Eu devo encontrá-lo. Espero que ele não esteja ferido. Tenho que ter esperança. Um casal resolveu acampar em uma floresta que foi bombardeada. Nessa aventura eu vou controlar uma mulher e tentar encontrar o marido dela que está desaparecido. Ela dormiu e quando acordou o marido dela não estava mais junto com ela. Começou, começou. Eu estou escutando um barulho. Eu não acredito. Já está atrás de mim. Eu tenho que correr. Eu não tenho nada para enfrentar esse monstro. Aqui está a minha barraca. Aqui tem um machado. Dá para pegar. Eu vou enfrentar o Siren Head usando um machado. Você aí que está assistindo o vídeo. Deixa aquela flechada no like e se inscreve no canal. Faz tudo isso antes que eu acabe com esse monstro. Toma isso. Eu tenho que acertar a sirene. Consegui. Eu venci essa batalha. Eliminei o Siren Head. Estou aqui nessa floresta muito escura. E eu tenho que encontrar o marido dessa mulher. Estou escutando o barulho de sirene. Será que ele não se foi? Eu acabei de lutar com ele. Esses barulhos que estou ouvindo podem estar saindo desses megafones. Pois o Siren Head aparentemente desapareceu. Ele foi eliminado. Eu tenho que explorar esse lugar. O que? Olha lá no fundo. Eu consigo ver. Ele voltou. Será que ele é imortal? Ele é muito grande. É um monstro terrível. E por viver aqui no meio das florestas. Ele é muitas vezes confundido com uma árvore. É um monstro gigante. Eu tenho que acertar. Eu tenho que acertar a sirene. Consegui. Consegui. Eu venci de novo. Isso aqui parece um pedaço de um ônibus. Tem alguma coisa aqui. Munição para arma. E parece que tem um galão de combustível. Eu não acredito que você ainda não garantiu seu robinho. O cabeçudo mais divertido de todos. Não perde tempo. Corre na loja de brinquedos mais próxima. E garanta o seu robinho. O seu mini arqueiro boladão. Aqui tem um barril. Será que dá para bater? Não tem nada. Não tem nada demais. Ali tem uma casa abandonada. Talvez eu encontre uma arma. Vai ser muito melhor para enfrentar o Siren Head. Com o machado eu tenho que chegar muito perto desse monstro. Tem mais munição aqui. Mas até agora não encontrei nenhuma arma. Aqui. Tem uma arma. Finalmente. E tem munição. Uma bateria. O que será que eu vou fazer com isso? Vou pegar aqui o meu machado. Não dá para pegar essa bateria. E não dá para destruir ela. Agora eu estou preparado. Se aquele monstro aparecer de novo. Eu tenho uma arma. Eu tenho uma teoria. Eu acho que o Siren Head vai aparecer cada vez mais forte. Então eu tenho que ser rápido. E encontrar o marido perdido dessa mulher. Eu senti que foi mais difícil de derrotar ele pela segunda vez. E ele pode aparecer de novo a qualquer momento. Eu tenho que abrir essa porta. Consegui. Tem um pé de cabra aqui. Mas eu não posso pegar. Tem munição. Mas essa munição aqui. Dessa caixa. Não é para essa arma que eu estou usando. Então. É possível encontrar outra arma por aqui. Não tem mais nenhuma construção. Eu não sei para onde ir. Não tem nada por aqui. E não escutei barulhos de sirene. Se as sirenes começarem a tocar. Pode ter certeza. Que é o monstro. Vou subir essa montanha. Porque aqui é um lugar alto. Vou conseguir ter uma visão da floresta inteira. Mas. A verdade é que eu não consigo. A neblina atrapalha muito. Vou seguir aqui nessa direção. Ali tem uma casa. Talvez eu encontre. Outra arma aqui nessa casa. Ou talvez eu encontre. Quem eu estou procurando. Eu tenho que correr. Tem algumas coisas aqui. Tem uma moto. Mas. Não dá para usar. Uma moto abandonada. E esse aqui é um telefone. Eu não posso usar o telefone. Ele não está funcionando. Eu estou no meio de uma floresta abandonada. Eu preciso de ajuda. Seria muito importante usar esse telefone. Aqui tem munição. E eu continuo apenas com uma arma. Mais uma casa abandonada. Vamos ver o que tem aqui. Está vazio. Tem uma porta trancada. Eu tenho que encontrar o pé de cabra. Para abrir essa porta. E eu sei onde ele está. Está em uma construção abandonada. O que é isso? Uma cobra. Uma cobra ruim me atacar. Tem que ficar atento com. Os animais dessa floresta. Olha esse rato. Que assustador. Parece até que ele está possuído. Estou escutando alguns barulhos estranhos. Eu estou escutando um pedido de ajuda. Isso deve ser uma armadilha do Siren Head. Ele pode aparecer a qualquer momento. Eu tenho que encontrar o pé de cabra. Agora eu estou perdido. Eu tenho que voltar para aquela construção. Eu vou andar com a minha arma na mão. Pois esse monstro pode aparecer a qualquer momento. Estou escutando barulho de sirene. Só pode ser ele. Está próximo. Está próximo. Assim que eu encontrar eu já vou atirar de longe mesmo. Cadê? Cadê? Cadê esse monstro? Mesmo se ele aparecer ainda mais forte. Agora eu estou pronto. Eu tenho uma arma aqui comigo. Pode vir que eu não tenho medo. É nessa casa. É bem aqui que está o pé de cabra. Na verdade aqui está a bateria. Eu me confundi. Eu tenho que encontrar esse item logo. Ele deve estar na casa abandonada. Só que a casa menor. Isso mesmo. Essa casinha. Eu escutei os barulhos de sirene. Mas o monstro não apareceu. Vou continuar atento. Encontrei o que eu precisava. Agora eu posso abrir aquela porta que está trancada. Nem sinal do Siren Head. Eu lembro que eu subi aqui nessa montanha. E eu encontrei novas construções. É lá que eu vou abrir a porta. Estou em um lugar bem alto. E daqui eu não consigo ver o monstro. Eu acho que ele não apareceu ainda. Ou ele deve estar se escondendo. Para aparecer em um momento específico. E me dá um baita susto. Tem algo se mexendo. Vindo na minha direção. Um rato. Mais um rato. Ele tem um olho vermelho. E é muito grande. Que rato é esse? É um rato mutante. Essa é a casa que tem a porta trancada. Aqui tem a cobra e o rato que eu matei. Não tem nada por aqui. Então eu posso entrar. Vamos abrir essa porta. Consegui. É hora de entrar. Olha quem está aqui. Eu encontrei quem eu estava procurando. O marido dessa mulher. Ele está machucado. Ele está sangrando. E tem uma arma aqui do lado dele. Vou conversar com ele. Estou machucado. Por favor, chame a polícia e os médicos. Há um rádio na garagem perto dessa casa. Pegue a arma. Tudo bem. Vou pegar essa arma. Obrigado. Aguarde aqui. Eu já venho te salvar. Ele me pediu para usar o telefone. E chamar a polícia. Chamar médicos. Mas o telefone não está funcionando. Ele está bem aqui nessa casa. Será que agora vai funcionar? Não. Eu preciso de uma bateria para ligar o telefone. E a bateria? Eu já vi ela antes. Eu tenho que pegar a bateria agora. Estou escutando um barulho estranho. Está correndo? Eu estou vendo uma cobra vindo na minha direção. E um rato. De novo. Já matei a cobra. Já matei o rato. E nem sinal do Siren Head. É nessa casa. É aqui que eu vou pegar a bateria que eu preciso para ativar o telefone. Será que a polícia vem até essa floresta? Essa floresta foi bombardeada. Não tem ninguém aqui. Olha esse barulho. Vou ficar aqui dentro da casa. O Siren Head é muito grande para entrar aqui. Inclusive, eu quero fazer esse teste. Quando ele aparecer, eu vou me esconder dentro de uma construção para ver se ele entra para me pegar. Escutei os barulhos, mas ele não apareceu. Daqui eu consigo ver megafones. Parece até o Siren Head, porque ele é um monstro com cabeça de sirene. Ele não apareceu, então essa é a minha chance de correr e usar o telefone. Eu tenho que buscar ajuda. Sobe, sobe. É por aqui. Mais uma cobra. Matei. Vamos ver se vai aparecer um rato. Sempre que a cobra aparece, em seguida, o rato aparece também. Tem alguma coisa por aqui. Um triciclo. E uma lápite. Será que alguém foi enterrado aqui? É o que parece. Eu vou entrar e usar a bateria. Está na hora de pedir ajuda. Vamos lá. Eu chamei a polícia. Agora, eu tenho que correr até o marido da mulher. Tudo bem. Aqui estou eu. Eu acho que a polícia não vem para cá. Ele se levantou. E ele está segurando uma faca. Eu acho que ele foi atacado pelo Siren Head. Mas, amigão. Apenas com a faquinha você não vai derrotar ele, não. Nem com a arma ele conseguiu derrotar o monstro. Ele deu a arma para mim. Eu tenho uma arma muito melhor. Essa aqui. Com ela, eu acabo com o Siren Head. Eu tenho que levar ele até um carro. E ele não está muito bem. Não está conseguindo andar direito. Ali tem um triciclo. E naquela garagem tem uma moto. Mas eu não vi carro nenhum. Eu tenho que ficar de olho nele. Não posso ficar correndo. Olha aqui. Apareceu. O Siren Head não tem olhos. Eu acho que ele não está me vendo. Ei. Não. Não vai para cima. Ele é maluco. Consegui. Eu eliminei o monstro. Eu tive que fazer isso. Porque senão, esse louco ia para cima. Ia atacar. Vem logo. Sobe. Para atacar o Siren Head, ele é bom. Mas agora para me seguir fora desse lugar, não. Aqui é o início. Ali é a minha barraca. É ali que esses dois estavam acampando. E aqui tem o carro. Cheguei no meu objetivo. Cadê ele? Ele desapareceu? Eu tenho que ir até o carro. Entendi. Coloquei ele no carro. E agora eu tenho que encontrar combustível para ligar o carro. Ele não me parece nada bem. É melhor eu encontrar o combustível logo e levar ele no hospital mais próximo. Porque se a gente esperar a polícia ou algum médico chegar aqui nessa floresta, nós dois vamos morrer. Ninguém vai aparecer para nos salvar. Eu lembro que eu encontrei por aqui combustível. Se eu não me engano, foi no ônibus abandonado. Ali na frente. Mas não dava para pegar. Será que agora eu posso? Ai! Ai! Está aqui! Toma isso! E apareceu de novo. Pega. Pega isso. Consegui. Preciso de mais dois. Será que nessa casa tem alguma coisa? Tem um megafone. Mas não dá para usar. Tenho que encontrar mais combustível para ligar o carro. O Siren Head é imortal. Eu atiro nele. Ele desaparece. E depois ele volta. Ainda bem que eu tenho muita munição aqui com essa arma. E eu tenho a outra para me defender. Tem um carro por aqui. Talvez eu encontre combustível. Sabia! Eu achei! Então, faz sentido encontrar combustível perto daquela moto que está na garagem. A garagem do telefone. É para lá que eu vou. Quase que eu fui atacado. Ele tentou fazer um ataque surpresa pelas costas. De novo! Está aparecendo muitas vezes. Se eu não for rápido, eu vou gastar toda a minha munição. E aí não vai ter como me defender. Eu tenho que pegar logo o combustível e correr para o carro para finalizar o meu objetivo. Que é sair dessa floresta. A moto está bem aqui. Então, com certeza, deve ter combustível. Vamos entrar aqui na garagem. Telefone. E não tem combustível? E agora? Talvez nessa casa. Eu não lembro de tiver combustível por aqui. Realmente não tem. Eu não faço ideia de onde procurar. Achei! Aqui na casa mesmo! Tenho que ir para o carro e sair desse lugar. A minha arma está carregada. Se o Siren Head aparecer, eu vou acabar com ele. Ali é o carro! Ele está perto do carro! Tem dois! Está tentando atacar... O Homem Ferido! Desapareça! Esse é muito forte. Ele é muito forte. Eu tenho que usar outra arma. Corre, 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 corre! O que é isso? Esse é muito mais forte! Carrega a arma, carrega, carrega, carrega! Atira da sirene! Ah, corre! Ah, corre! É agora, é agora. Vamos finalizar esse monstro. Consegui! Espero que tenha acabado. Vou levar meu marido ao hospital, orando e chorando. Não sei, esse monstro estranho é algum projeto militar secreto ou mutação. Só espero que nunca mais vejamos ele. E essa história chega ao final com uma mulher saindo da floresta, levando seu marido ao hospital e, no fundo, o cabeça de sirene.